Oi, gente! Eu sou a Márcia. Ah, ela é a Márcia. Eu sou a Denise. Ué, esqueceu o seu nome? Não. E nós estamos... Em Piquenópolis. Piquenópolis. Isso mesmo. Nós estamos bicicletando. É verdade. Ah, bicicletar é um verbo bacana, né? Estamos bicicletando. Vimos passear de bicicleta e... Sim. Um milharal. É. Tem umas estradas bem legais por aqui. É, mas eu estive controlando. As espigas ainda não estão no ponto, então... Pra fazer pamonha. É. Tá cedo. Depois a gente vai mostrar pra vocês. E... Ontem choveu, não é? Choveu bastante. Choveu bastante. E nós vimos umas poças de... de água por aí. A gente vai querer fazer uma arte, né? Querem fazer uma... Fazer alguma coisa. Algumas imagens naquela poça de água que a gente viu. E a gente... Se der certo... A gente coloca no vídeo. A gente quer partilhar com vocês. Espero que vocês gostem de bicicletar conosco. Vamos mostrar por aqui um pouco do que tem perto de casa. Ah, deixa eu apresentar pra vocês a Mercedes. Espera aí. Espera. Ó. Essa aqui? É a Mercedes. É a Mercedes. A vermelhinha. Isso. Depois a gente mostra a branquinha. Que é a Snow. Que é a Snow. Adela. Agora, vamos bicicletar? Até mais. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, gente, essa branquinha é a Snow E a vermelhinha é a Mercedes Snow Márcia, Mercedes Denise É, Snow de neve Porque eu gosto do gelinho E a Mercedes? Ah, a Mercedes é que eu gosto Eu gosto sempre de um vermelho Assim, numa máquina Gosta de chamar atenção É, vermelho assim É um vermelho É, vermelho assim Sou, ó, ó Acab função do gelinho É, vermelho assim É, enra, então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado de bicicletar conosco Porque nós gostamos Muito Tem gente suada Eu não estou nem um pouco Eu estou suadinha E até a próxima Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E comentário aqui embaixo Gostaram das imagens da... Da bicicleta na água Na poça d'água Eu nunca consigo dizer isso Ela que fica me lembrando como é Eu só quero dizer... Poça d'água Eu digo poça d'água? É Um monte de água Um monte de água Água de chuva Só para dizer que A gente pode aproveitar O que tem Qualquer acontecimento Qualquer coisa Para fazer Para tentar fazer Umas imagens legais Verdade Até o próximo Vídeo Vídeo Vídeo